E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Comentatum, um canal do YouTube focado em decisões animadas. Então, se você gosta dos mistérios e teorias sobre essas animações, já vai se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo. E se inscreve porque a gente vai chegar a 100 mil inscritos até o fim do ano, hein? Se você não é inscrito, mano, e gostar do vídeo, se inscreve. E meus amigos, nós estamos no penúltimo episódio do Diamond's Day e é assim que a Rebeca nos trata. Um episódio praticamente filler de Steven no Universo? Como assim, mano? Bom, se você acha que Escapismo foi realmente um episódio filler, então você não conhece nem um pouco de Steven no Universo. Lógico que foi um episódio que não faz a história lá em Homeworld andar muito, na verdade não anda em quase nada. No começo do episódio, o Steven tá na prisão com a Connie e no fim do episódio, o Steven tá na prisão com a Connie. Mas agora ele pediu socorro pro pessoal lá da Terra, pro Leão, pro Greg e pra Bismuto. E só isso mesmo. A maior parte do episódio foi o Steven vivendo um pouco lá na Ilha da Máscara, onde ainda vivem os Stevens Melancias. Mesmo depois das James terem destruído o lugar na luta contra a Malakita. Os Stevens Melancias conseguiram sobreviver e reconstruíram a sua sociedade. Só que dessa vez eles estão com uma cultura bem... diferente, digamos assim. E muita gente achou que só foi isso de último episódio, o avanço dos Stevens Melancias. Mas será que toda essa história que a gente viu na Ilha da Máscara não foi algo mais complexo do que isso? Algo que possa ser uma pista do que vai acontecer ou do que aconteceu no universo da série. Mas não é uma coisa que tá tão na cara assim. A gente vai ter que pensar um pouco pra chegar em algum resultado, pra conseguir alguma coisa. E mano, eu juro que eu tentei pensar de várias formas o que nós vimos lá na Ilha da Máscara. Tentando completar cada detalhe do que nós vimos em uma única teoria. Até fiz uma live com vocês pra gente discutir melhor sobre isso. E nela, nós chegamos a algumas conclusões e fizemos algumas hipóteses bem interessantes que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Mas infelizmente nenhuma teoria concreta sobre o assunto. Mas nós temos algumas conclusões bem interessantes que vão ser úteis para futuras teorias. Tanto as minhas quanto a de vocês. Então esperem só mais um pouquinho pra eu conseguir me organizar e fazer uma teoria legal e postar aqui no canal, beleza? Então cara, como tiveram diversos olhares, diversos significados sobre o episódio. Eu resolvi fazer esse vídeo com as ideias mais interessantes e as que eu achei que fazem mais sentido pra vocês. Infelizmente nem todas vão se conectar. Isso a gente vai ter que fazer nas futuras teorias. E isso não é só pra assistir as melancias, mas também pra outros mistérios do episódio que vocês vão ver no decorrer desse vídeo. Então cara, já prepara aquele sandubão de presunto com queijo que esse vídeo vai ser incrível. E sem mais enrolação, vamos começar. Se inscreva no canal. Cone, eu consegui. Eu estou em esse Psychic Ghost Space novamente. Great. Você pode falar com a Terra? Hangi, eu tenho que encontrar primeiro. Isso vai levar para sempre. Talvez se eu... Se inscreva no canal. E cara, o episódio começa exatamente onde Together Alone terminou, naquela prisão que a Yellow jogou a Stivone. E eu não vou me prender muito a essa parte do episódio, porque tem muitas outras coisas pra gente analisar. Mas tem um detalhe que deixou muita gente com dúvida e eu vou dar a minha opinião sobre isso. Primeiro, se é uma prisão, por que caramba tem janelas? Porque cara, as dias podem mudar de forma e atravessar elas de um jeito bem simples, não é tão difícil. A não ser que sejam dias como a Peridote, que não conseguem mudar de forma. Mas não é uma coisa assim tão impossível. E outro detalhe que muita gente está comentando é que se o Steven e a Connie se desfundissem, eles conseguiriam escapar pela janela. Já que ela não é tão pequena quanto parece. Talvez o Steven não conseguisse passar, mas a Connie conseguiria de boa. Mas não podemos dizer isso com certeza, afinal isso tudo é uma questão de perspectiva. Já que estamos assistindo um desenho animado, talvez a janela só tenha ficado desse tamanho para nós vermos melhor a Stivone do outro lado com clareza. E se a Connie tentasse passar por ela, muito provavelmente ela não conseguiria. Isso é a incrível licença poética das animações. Alguns até chamam de Toon Power. Enfim, eu não vou me aprofundar muito, só um detalhe mesmo. E depois da Stivone usar vários de seus poderes para tentar escapar dessa prisão, o Steven e a Connie se desfundem e começam a pensar em outras alternativas para sair de lá. Em um momento bem desesperançoso para o Steven, ele lembra que pode tentar usar os seus poderes mentais para falar com a Crystal Gem que ainda não foi pufada pelos diamantes ou por ninguém. Abismuto. Mas ela está lá na Terra e o Steven não sabe se os seus poderes mentais chegam tão longe assim. Mesmo assim, ele resolve tentar. Então o Steven deita no colo da Connie e começa a dormir. E é interessante isso, logo de cara a gente vê o avanço do Steven em relação ao controle dos seus poderes. Imediatamente ele começa a entrar naquele mundo astral e já entende um pouco da mecânica dele. Como a de focar os seus pensamentos para descobrir onde a Terra está naquela dimensão. E além disso ele consegue ir super mega rápido para lá. Mas ele não controla isso tão bem. E é por causa dessa velocidade que ele aparece em um Steven Melancia. Ele queria encontrar o Abismuto, mas acabou que ele entrou em um Steven Melancia sem querer. E isso não estava nos planos dele. E aí surgem algumas dúvidas. Tipo, o Steven caiu no Steven Melancia por mera coincidência do destino? Ou, ahn... É, não tem mais outras opções. Foi bem isso que aconteceu. Foi coincidência do destino. Mas, então quer dizer que ele poderia ter entrado em qualquer outra pessoa do planeta, tipo, sem querer? Eu não sei se você lembra, mas ele já entrou no Lars uma vez, então meio que isso poderia ser possível. E quando o Steven percebe que ele tá em um Steven Melancia, ele não tem outra opção a não ser se virar com o que ele tem. Mas, eu não sei. Foi só comigo ou isso tudo parece muito forçado? Sei lá, ele poderia só dormir e voltar a tentar entrar em outro corpo da Terra, tá ligado? Ele poderia voltar, acordar lá em Homeworld e tentar usar seus poderes de novo. O Steven Melancia não precisava morrer pra ele voltar a ficar acordado. Tanto com o Lars, quanto com o segundo Steven Melancia que ele pega lá naquele episódio da luta contra a Malakita, o Steven simplesmente precisou acordar no seu corpo real. Ele não precisou morrer igual aconteceu com esse Steven Melancia. Então, era bem simples o Steven acordar e tentar entrar em outro corpo. E sim, ele consegue fazer isso sozinho. Enfim, eu achei isso um pouco forçado, mas ok, vamos continuar com o episódio. Depois do Steven acordar e de perceber onde ele tá mais ou menos, um cachorro Melancia segue ele. Não dá pra saber se é o mesmo daquele outro episódio, mas eu prefiro acreditar que era o mesmo. E além disso, ele vê algumas outras Melancias que estão indo pra algum lugar e ele resolve segui-los. Quando ele chega no lugar onde eles estão indo, o Steven vê que a cultura do lugar mudou bastante e que as casas de antigamente viraram monumentos no formato do bebê Melancia. Que, pra quem não lembra, foi a Melancia que se sacrificou pra salvar as Crystal Gems e fazer o Steven ordenar eles irem pra outro lugar. Que, no caso, acabou sendo essa ilha. E eles ainda tem alguns tipos de rituais como o da outra vez, mas um pouco diferentes. Dessa vez, eles não colocam o dedo no seu roxo, mas todos estão de braços abertos, como se todos estivessem se dando ao bebê Melancia. É uma coisa, assim, bem filosófica que a gente pode analisar bastante. Ah, é, eu acho que todo mundo percebeu que essa galera tá marcada como estrela na barriga. E uma coisa que muita gente não percebeu é que não é só neles, mas também em outras coisas da ilha. Como se eles estivessem marcando o território. Um exemplo disso são os cocos, que o Steven vê assim que ele acorda, e algumas pedras da ilha, como a gente vê na próxima cena. Assim que o Steven vê tudo isso, ele percebe que é tudo baboseira, então ele resolve agir rapidamente. Ele vai até o Penhas, quando os Steven e Melancia se jogavam pra Malakita, e ele resolve fazer a mesma coisa. Só que dessa vez, o objetivo dele é ir nadando até encontrar a Bit City. Mas ele falha miseravelmente, já que a correnteza é muito forte pra ele. Então, lá na praia, aparece um morador daquela vila, e tenta conversar com o Steven através de desenhos. O que muita gente diz que não faz muito sentido, já que da outra vez, o Steven interage com eles de uma forma bem mais fluida. Não havia esse problema de comunicação. Eu juro pra vocês, tinha muita coisa nesse episódio que tá bem forçado, eu fiquei bem triste com essa parte. Então, conversando com o cara, o Steven decide fazer um barco. Ele vai até a floresta pra coletar recursos, e então aparece em outros estíveis melancias de outra tribo da ilha. Uma tribo guerreira. Inclusive, o design dos guerreiros é idêntico a quando eles vão lutar com a Malakita. Então, com certeza, essa separação dos melancias tem algo a ver com esses acontecimentos. Já já vou falar melhor sobre o que eu acho que aconteceu. Então, o Steven é levado para a tribo guerreira. E aí nós vemos um dos erros do episódio. Os guardas da entrada são melancias híbridas. São melancias que pertencem às duas tribos. Não dá pra saber direito o que isso significa, mas tudo indica que foi um erro no design dos personagens. Não dá pra pensar que são melancias de outra tribo que se converteram para a tribo guerreira. Mas, também é uma explicação bem forçada, já que eles mesmos apagam o símbolo do Steven um pouco mais à frente. Então, é muito provável que foi uma confusão na hora da animação. E dentro da aldeia, nós vemos que essa tribo adora o próprio Steven quando ele chamou a galera para tentar lutar contra a Malakita. Então, eles adoram o Steven Melancia que iniciou esse estilo de vida, a vida de guerreiro. Depois de eles converterem o Steven para a tribo deles, eles pegam todo o material que o Steven coletou para fazer o barco. Talvez até mostrando que eles têm algum sistema parecido com o comunismo, sei lá. Cara, imagina que louco se tivesse isso mesmo. Quando o Steven tenta pegar de volta os seus materiais, começa uma invasão da outra tribo para recuperar o Steven. Vários Melancias de outra tribo aparecem para proteger o Steven e tentam levá-lo para fora da vila, até que são parados pelos guerreiros. Mas, resumindo a história, o Steven sai do círculo de Melancias que eles fizeram e vaza do lugar para fazer o seu barco. E nessa cena, nós podemos ver que é realmente um conflito de ideias muito maluco. É uma galera pintando a outra e grito para tudo que é lado. Mas, é bem assim. Um lado é pacifista e o outro é bem mais agressivo. Continuando, um de cada tribo segue o Steven até a praia e veem que ele está montando alguma coisa. Mas, ele com certeza precisa de ajuda, já que o Steven não é acostumado a montar coisas com esse corpo de melancia, igual aos outros. Isso aí é um detalhe bem interessante, eu gostei muito desses pequenos detalhes do episódio que remetem a costumes e a facilidades de espécies. É meio complexo falar disso aqui, mas eu enxerguei muito isso no episódio. E assim, os dois Melancias vão ajudar o Steven a construir o barco. E aos poucos vão chegando mais Melancias para ajudar. E até aqueles dois que parecem sacerdotes ou líderes das tribos, ajudam o Steven de certa forma. Meio que de um jeito forçado, mas está valendo. E quando o barco fica pronto, o Steven vai para o mar e deixa os Stevens Melancias. Já já eu vou falar um pouco mais dos detalhes sobre a Ilha da Máscara, mas eu vou deixar isso para o final do vídeo. O Steven enfrenta vários desafios no mar, incluindo tempestades, ondas enormes e até um tubarão Melancia. Que já tinha aparecido um pouco antes no episódio. Mas, ele é responsável por destruir o barco do Steven e até quase afoga ele. Mas, com seu jeitinho de Steven, ele consegue deixar o tubarão amigável, olha que loucura. Assim, fazendo ele voltar para a superfície. Só que, dessa vez, o seu barco estava destruído. E quando parecia que não tinha mais esperanças, o leão aparece para ajudar o Steven. Cara, o leão é muito incrível, na moral. E é ele quem leva o Steven até sua casa. E enquanto isso acontece, é tocado a música Escapismo. Que, sinceramente, decepcionou muita gente. E sim, eu também me decepcionei. Tantas teorias sobre quem cantava a música, qual era a situação que a música estava sendo cantada. Para, no final, ela ser tecnicamente cantada por ninguém. Porque, mano, a Stivone que canta a música não estava na cena. Nem era ela que estava no corpo do Steven Melancia. Então, não faz o menor sentido. Foi completamente fora de contexto. E até bem forçado, eu diria. Como eu falei, teve muita coisa no episódio que foi muito forçada. Eu não gostei muito disso em Steven Universo. Eu ainda fiquei com a esperança da Stivone aparecer no final da música. Para mostrar que era ela que estava cantando. Mas, isso não aconteceu. E é, eu fiquei bem desapontado. Mas, por outro lado, o Escapismo na voz da Stivone realmente ficou muito legal. É uma pena que tenha sido completamente fora de contexto. E, para terminar o episódio, o Steven vê o seu pai, vê a Bismuto. E tenta explicar a eles o que está acontecendo. Para, talvez, eles irem ajudar em Homeworld. Ele tenta falar, usa desenhos. E, no final, ele escreve a mensagem para eles entenderem. Porque eles não tinham entendido antes. E só tem que fazer uma referência àquele episódio que a Connie e o Steven estão embolhados. É o episódio que eles se conhecem. E o Steven tenta desenhar para o Onion. Mas, ele não entende. Ele tenta falar, desenhar, mas ele não entende. Até que a Connie tem a ideia de escrever. Cara, eu gostei dessa referência. Foi exatamente isso que aconteceu no episódio. E o Steven escreve a mensagem para a Bismuto, o Greg e para o Leão. Nós precisamos de reforço. E, assim, o Steven volta para o seu corpo. Foi uma cena bem emocionante com a música do fundo. Mas, não tem como negar. Foi uma música fora de contexto. E tudo indica que a Bismuto vai para a Terra de alguma forma. E, na live que nós fizemos aqui no canal, nós criamos algumas ideias que, talvez, seja o que aconteça no próximo episódio. A primeira coisa que nós pensamos foi que ela poderia restaurar, com a ajuda da Peridot e da Laps, a nave da Blue e da Yellow. Assim, construindo uma nave nova para elas irem para o planeta Natal. Outra opção seria usar o Portal Mestre da Galáxia Warp. Que, para quem não lembra, leva as gems da Terra para o planeta Natal. Mas, para isso, eles também teriam que restaurá-lo de alguma forma. E a Peridot já fez isso antes. Talvez, com a ajuda da Bismuto, ela consiga fazer. E a última opção que a gente pensou, talvez seja o Lars. Sim. Ele pode até estar sem energia ou algo do tipo. Mas, não vamos esquecer que temos a nave da Blue e da Yellow para dar suporte ao Lars. São realmente muitas possibilidades. Mas, eu realmente acho que vai ser alguma dessas. O Leão está, com certeza, fora de opção. Eles não conseguem entrar no Leão sem o Steven para ir falar com o Lars. E o Leão também não conseguiria ir usando seus portais até Homeworld. Porque, para a Lua, ele já estava morrendo, mano. E Homeworld fica centenas de anos-luz da Terra. E agora, só para encerrar o vídeo, algumas ideias que podem ser úteis para teorias sobre os estíveis melancias. Eu vou finalizar o vídeo com isso, eu prometo. Primeiro, a Mask Island está partida ao meio, assim como em Homeworld. Então, de alguma forma, talvez a ilha seja uma referência ao que vai acontecer ou até o que aconteceu com o planeta natal. Cara, é muita coincidência. A Ilha da Máscara está partida ao meio, assim como o planeta natal. Outra coisa é que muita gente está buscando significado para as duas tribos. Uma mais da paz e a outra mais guerreira. Isso pode significar muitas coisas, como uma representar a Yellow e outra representar a Blue. Ou até representar as Crystal Gems e a outra representar o planeta natal, ou até a Pink Diamond no período da guerra. O problema dessas ideias é escolher quem é quem, tá ligado? Porque tem muita coisa confusa se aquilo realmente significa alguma coisa. E uma interpretação que eu acho muito legal é que os estíveis melancias que adoram o bebê melancia representam as gems do planeta natal. E o bebê melancia simboliza a White Diamond. Cara, isso aí dá pra pensar em alguma coisa. Mas, e o outro lado da ilha? O que é que significa? Seriam as Crystal Gems ou até gente e cobra? Mano, eu criei uma teoria bem interessante sobre o que pode significar essas gems guerreiras em relação a White Diamond, como eu falei antes. Mas, cara, ficou muito complexo. Eu ficaria aqui falando um tempão pra explicar a teoria. É até uma teoria meio maluca, mas é bem interessante. Se vocês quiserem ver essa teoria, vai no Comenta Toon Plus, que é o meu canal secundário, que eu posto vídeo sem roteiros. E eu vou postar a teoria lá, beleza? Eu vou falar de um jeito muito maluco, mas eu vou tentar explicar o mais simples possível pra vocês. Como é sem roteiro, eu posso fazer um videozinho rápido e vocês vão ver de uma forma mais simples a teoria, beleza? Mas agora, sem viajar muito nas interpretações, o que eu realmente acho que aconteceu com as estíveis melancias, pra eles terem ficado desse jeito, foi o seguinte. As melancias que são guerreiras são as sobreviventes que foram para a batalha contra a Malakita e mudaram seu pensamento de sobrevivência. E já as melancias que adoram beber melancia são aquelas que não foram para a batalha e ficaram escondidas na caverna, lá naquela caverna do episódio. Se você não sabe qual episódio eu tô falando, é o episódio Super Watermelon Island, tá? Então vocês podem pesquisar aí, é o primeiro episódio da terceira temporada. Esse episódio é bem importante caso você queira montar uma teoria. E quem ficou na caverna, preservou a sua ideia de adoração, que é bem parecido com a antiga, apenas com algumas mudanças, já que a Malakita não está lá, mas pra eles alimentarem com sacrifícios. E mano, pra finalizar, eu vou mostrar uma teoria que foi comentada lá na live, que eu achei muito, mas muito legal. É uma que relaciona o Steven Melancia, que estava sendo controlado pelo Steven, com a White Pearl. A teoria foi dita pelo Iago Dias, lá na minha última live. E cara, essa teoria ficou realmente muito boa. A teoria diz que como o Steven controlou o Steven Melancia por muito tempo, o corpo dele começou a se desmontar. E fica cada vez mais fraco, ele até perde uma mão e um pé. E isso seria um reflexo do que realmente acontece com a White Pearl. Como a White estaria controlando ela por muito tempo, o seu olho começou a se despedaçar. Mano, olha que louco. Eu particularmente achei essa teoria muito boa e decidi trazer ela aqui pra esse vídeo. Sério mesmo, mano, meus parabéns, essa teoria foi genial. Cara, tem muita coisa que dá pra interpretar e muita teoria que dá pra formar com o que eu falei aqui. Então eu quero ver todas as teorias que vocês conseguirem montar aí nos comentários, ou então lá no meu Mino. Vocês podem entrar no meu Mino e mandar pra mim lá no chat privado que eu vou estar lendo. Se der tempo, eu também vou montar alguma coisa e trazer pra vocês na semana que vem, ou até mesmo depois do especial. Já que não vai ter episódio, eu vou ter tempo de postar mais alguma coisa que não seja esse tipo de vídeo. Enfim, esse vídeo já tá ficando bem grande e me desculpem por eu não ter me aprofundado mais no assunto. Eu realmente queria fazer um vídeo bem maior que esse, pra comentar mais detalhes sobre os estímulos de balanceia. Mas eu acho que eu vou ficando por aqui, porque o vídeo já tá bem grande. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se inscreva no canal se você não for inscrito, porque mano, a gente tá se esforçando muito pra trazer esses vídeos semanalmente pra vocês. E nós queremos atingir a marca de 100 mil inscritos até o fim do ano. Então meu amigo, se você não é inscrito e gostou do conteúdo, se inscreve que eu garanto que você não vai se arrepender. Vai ter vídeo toda semana, até onde a gente conseguir postar. Deixa o like se você gostou, me siga no Mino e no Instagram pra me acompanhar fora do YouTube. E eu quero ver as teorias de vocês nos comentários, não esquece disso. Eu quero muito ver o que vocês acham dos estímulos de melancia e de tudo que vai acontecer no resto do especial. E quem sabe até não aparece um comentário de vocês lá na comunidade do canal, né? Eu já fiz isso algumas vezes, talvez eu volte a fazer de novo. Enfim, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!